Massageio a coluna na parte mais aguda de uma pedra molhada Visito dia sim, dia não Uma sama, uma de noventa metros Que me salvou na última enxurrada Escondo minhas pedras e tecidos Na diferença entre um seixo e um boto Os mistérios guardo na semelhança Agrupo por cores em prateleiras Durante a piracema fico dourado enquanto os lagos ficam prateados Quando isso acontece, as parafinas das velas derretem com mais facilidade E as luzes de LED ficam levemente avermelhadas Vou misturar vogais com sementes Vou fazer uma bolsa de água quente Vou tingir com tarros meus quadris Deliro quando encosto meu corpo no rio Meu verbo vira espuma, eu vira espuma, eu vira verbo Eu vira espuma, eu vira espuma, eu vira espuma E fico pasma quando vira música Será que eu te contei? Cachoeira na nuca é o melhor cafuné Massageio a coluna na parte mais aguda de uma pedra molhada Visito dia sim, dia não Uma sama, uma de noventa metros Que me salvou na última enxurrada Escondo minhas pedras e tecidos Na diferença entre um seixo e um boto Os mistérios guardo na semelhança Agrupo por cores em prateleiras Durante a piracema fico dourado Enquanto os lagos ficam prateados Quando isso acontece As parafinas das velas derretem com mais facilidade E as nuvens de LED ficam levemente Avermelhadas Vou misturar vogais com sementes Vou fazer uma bolsa de água quente Vou xingir com tarros meus quadris Deliro quando encosto meu corpo no rio Meu verbo vira, espuma, eu viro, espuma, eu viro Verbo, eu viro, espuma, eu viro, espasmo e fico em pasma quando vira música Será que eu te contei? Cachoeira na nuca é o melhor cafuné, né? Será que eu te contei? Cachoeira na nuca é o melhor cafuné, né? 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 É o melhor cafuné, né? O melhor cafuné, né? O melhor cafuné, né?